Olha lá que eu vou mostrar mais um modelo Essa é a Miolo Josi Tá, ó, esse modelo que eu vou mostrar agora É a peruca Miolo Josi Miolo Josi, tá? A miolo, a peruca Miolo Nada mais é do que uma peruca tradicional, tá? Só que ela tem um miolo Em silk top, tá vendo? Que simula um couro cabeludo fake também Então quem olhar você assim de cima Não vai aparecer nenhum tipo de costura Ela fica com esse acabamento real Parecendo o miolo, o miolo da nossa cabeça Que dá um aspecto ainda mais natural Pra sua peruca, tá? A Oi Josi, ela tem pente interno Tem alça de regulagem pra você ajustar Tá? E tá aí mais um modelo Diferente de cacheada, gente, pra vocês Eu gosto muito desses modelos de miolo Porque também são Elas são livres pra você jogar pra todos os lados Fica bem firme na cabeça Olha só que linda, gente Olha isso, olha esses cachos dela E olha que o cabelo tá na forma natural, tá? Depois que você receber, você vai finalizar Vai fazer uma fitagem Utilizar um creme de acordo com o seu gosto De preferência de linha profissional, tá? Cabelo humano tem que ser cuidado Com produtos pra cabelo humano E de preferência de qualidade De linha profissional Porque vai dar um resultado ainda maior Pra sua peruca, pra sua lace Ela vai permanecer bonita como ela chega pra você Então tem que lavar, tem que fazer hidratação Pelo menos uma vez na semana Tá? E a miolo jose Ela custa R$ 1.800,00, tá? Dá pra jogar o cabelo pra todos os lados Fica bem firme Tem repartição Dá pra você fazer repartição pra todos os lados Tem alça de regulagem, tá? Pra você ajustar E já tá disponível também lá no site, tá bom? Miolo jose R$ 1.800,00 É uma peruca tradicional de cabelo humano Regina, obrigada, meu amor Um beijo pra você Marli, boa noite A Regina Santana também falou que é a primeira vez dela Tá vendo como é que vocês se manifestam quando eu falo? Sejam muito bem-vindas Bem-vinda, viu? Regina Espero que você esteja gostando da live A Rayane Farria também Boa noite, Rayane Seja bem-vinda Boa noite, Silvana Atrasada, né, Silvana? O importante é que você ver, viu? Então bora lá, gente Essa daqui foi a miolo jose Cabelo humano Livre pra jogar pra todos os lados, tá bom?